Fala galera, beleza com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo, pra quem não me conhece me chamo Rodolfo Augusto E esse canal galera, é um canal que a gente traz vídeo de locais abandonados, história paranormal, sobrenatural e muito mais A gente tá voltando aqui na velha assustadora, aterrorizante, que o pinguim foi chamado, ele pediu nossa ajuda Hoje também tá o Valdir, a gente tá todo com os carros aqui encarregados E vocês pediram muito pra gente ajudar ela, que não sei o que, mas a gente não sabe galera Se ela é um espírito ou se ela é uma pessoa, vocês estão entendendo? Então a gente vai colocar os carros lá dentro, a nossa intenção é pegar ela no colo, colocar ela no carro, levar pra alguém Se for uma pessoa, agora a gente não sabe se é um espírito, a gente tem medo E também se for uma pessoa, ela tá carregada com uma coisa, uma energia muito ruim, tá? Uma energia bem ruim, que pode fazer mal pra gente, tá? Então a gente vai chegar com bastante cautela aqui Nossa intenção é ajudar, tá? Mas eu quero que vocês tenham paciência galera, que a gente não sabe com o que tá lidando A gente não sabe o que a gente tá enfrentando Ah, é só uma velhinha Mas a gente não sabe o que tem nessa velha, o que ela pode fazer Se é uma pessoa que pode jogar algo na gente, pra gente passar mal Então a gente tem que ter muito cuidado, tá? Ter muito cuidado, então eu quero que vocês tenham paciência E aí, bom? Você viu o portão ali, mano, aberto? Sim O portão tá aberto, a casa tá aberta Vamos fazer aqui, né? Combinou, vamos tentar pegar no colo No colo e jogar dentro do carro Mas a gente primeiro tem que saber se é um espírito ou se é gente Que a gente não sabe, né? Porque agarrou ele aqui e já comprou Agarrou? Ah, desgarrou Falou que é filho Ainda bem que foi filho, se a gente fosse marido Ninguém mandou você gostar das velhinhas Diz que aquela aqui velha faz panela boa Mano, panela velha, não muito velha Caramba, velho Trouxe uma marmita pra ela também Ela pegou uma marmita e sumiu na nossa frente Marmita? É, mas se for uma marmita, ela pegou daquilo que foi Pum, sumiu Estranho, hein, mano? Vou pegar uma piral aqui Tá, eu vou dar uma de missão impossível, vai Não consigo pular Tentou arrombar a porta, tá? Tentou arrombar a porta Oxe, quem que tava aí? Quem que veio aí? Não tava da última vez que eu vim, pelo menos Vocês vieram antes de mim, né? Não tava isso aqui Oxe, pinguim, o que que tá acontecendo? Alguém chutou de lá pra cá De dentro pra fora Estranho, hein, mano? O que que foi? Ali também Tá, tá saído mesmo aqui, ó Tentaram chutar a porta Oi Tentaram arrombar a porta aqui, ó Aqui, ó Tá tudo, ó Como que é o nome disso aqui, gringo? Batente da porta Tá tudo fora do lugar E eu, pelo menos, eu não vim aqui Não sei se vocês vieram antes Não, mas nós pegou a minha aqui Mas eu não... O que que é isso? É a marmita Marmita que a gente deu pra ela? Mano, não rela nisso não Tá azedo Não rela Caraca Mano, e ela comeu Ela comeu, será? Tava inteira Se tiver alguém aqui, mano Você vai ver o que eu vou fazer, velho Hoje eu não vou dar moleza, não Se tiver alguém aqui Se você fazer isso mal, eu vou pegar esse fracão Mas não é, cara É pra tirar uma olhada É mal olhada? Mano, tem infarto, caralho Você deixa eu ver esse coração? É, você ia ver agora Mas se você bater mal, você vai descobrir Se eu tenho um problema de coração É mais que eu fiz, não? Maluco do céu Nossa, mano E pior que isso... Ô Ô, Valdir E pior que você pode ver aqui assim, ó Ô, nojento Foi mal É que eu peguei errado É que ele veio muito perto, ô, pinguim Ô, tá fechado aqui, ó A gente não Tá, mas cadê ela? Eu vi também Oi A porta batendo aqui, ó Abindo Quem tá aí? Pô, vai por aí Não tem nada aqui Aqui também tá batendo Pô, é o espírito da terra, mano Ô, senhora, a senhora tá aqui? Falei pra você que ela tá aqui, cara Eu perguntei, ela respondeu, ó Calma, eu tô tremendo aqui Então fecha, deixa a porta fechada Ei, eu tinha falado pra ele aqui, pinguim Você chegou e viu Parecia que sentava com um bigato aqui, ó Ó, bem na hora que eu puxei assim Ô, caralho, foi mal É, não comeu tudo isso aí? Que duro Essa aqui é a porta Ela cheira Ela cheira também Solta aqui Olha, ela tá aqui nas portas Olha lá boa Olha lá boa Não, pra ver se eu te perguntei Ah, tá Ele botei pra cima assim, falei Eu não sabia Que coisa Ué Ela secou Ela secou Ela secou a água da casa, mano Viu o pinguim que saia a água Cadê ela? Ela tá aqui Então ela foi embora Acho que alguém conseguiu arrancar ela daí Porque as portas estão arrombadas Vamos ver lá Tem mais marcação, olha lá Vamos forçar mesmo Ô, Gringo Sabe qual que é o problema? Os inscritos veem nós em uma renca de gente Ah, mas esses estão perdendo pra uma veinha Galera, vocês têm que entender Que a gente não sabe qual que é o poder da veia Às vezes a gente acha que é um espírito Se é um espírito, a gente tem que tomar cuidado Se é uma pessoa que tá possuída por um espírito Também tem que tomar cuidado A gente pode ficar relando Aí do nada ele é possuído pela veia ali A veia dá uma catada nele Ô, Gringo Gringo Ô, Gringo Gringo Tá assustado, mano? O que aconteceu que tá aí? Ué, eu pensei que você tava aqui, ué Nossa, c******, rapaz O Gringo O Gringo doido Assustou o Pinguim ali Gravei tudo O que aconteceu? Quem vai lá virar, Adinho, lá? Agora fui eu Fui com medo, né? A veia não tá aqui, mano Ela não tá aqui não A hora que nós saímos aqui fora Eu escutei um tipo Ai, 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 ai Um randinho de dente Um randinho de dente pra atender, tchau Ai, 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 ai E de fora? Vocês já foram naquela casa branca ali? Ai, 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 ai Casa branca ali? Tá, cagado, vai Vocês já foram ali? Eu vi uma vez a veia saindo de lá Mas falando de que eu trouxe marmita pra ela Ela veio até aqui e sumiu do nada E foi desse lado aqui que ela está aqui escutei o negócio Vamos lá ver? Vamos Quem vai primeiro? O mais grande O que? Hã? O mais grande O que? Vai pra frente Os mais grandes tem que ir na frente Vai pra frente Vai pra frente Ah, meni Ah, sai fora, filho Essa besta O mais grande, pô Eu vou, não tem medo Eu tô cansado Ai, pinguim Agora foi isso que eu gosto da amizade do pinguim, cara Ele é corajoso, mano É corajoso, cara Se eu fosse mulher, eu casava com você Pode lá, senhor Eu sei que eu sei Eu sei que no fundo, no fundo, no fundo Ele quer me pegar Você só viu, mano? Foi ali que ela vinha saindo Foi ali? Ó, ela já tava aqui, ó Tô sem tipo um negócio de venda Nossa, olha aí Aqui era o que, será? Aqui era uma casa Ali era uma casa Não sei Parece que ela seja um galinheiro, né? Então ela não vai estar aqui Foi um galinheiro É, mas ela saiu daqui Ontem de ontem Que aí o gringo veio aqui trazer algo pra ela comer Há um mês inteirinho Aquela é uma vez que você controlou lá, ó E ali? O que é esse lugar aqui também, ó? Nessas paredes Você nunca foi ali? Isso não tem o que fazer, não? Próxima vez que você vem Me cutucar com isso aqui Onde eu vou colocar isso aqui, tá? Você tá escutando Tem um porco aí? Tá aqui Quem tá aí? A velha Para Tá comendo alguma coisa O que ela tá fazendo? Ela não tá roendo Ela tá tipo assim É, é Eu tô perfeito de sonho Eu tô perfeito de sonho Eu tô perfeito de sonho O que é que é o marco? Não serve a água Eu não sei Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Não, quem vai entrar é quem é homem, quem quer homem aqui? Eu sou homem. Então vai, você quer homem? Não, se você quer homem, vai. Eu não quero homem não. Você pode falar? Não, eu sou homem, eu sou porque eu não quero homem. Entendi. Não, eu vou avaliar todo mundo. Nessa mesma vez também. Só que cada um tem, quem vai ser o número um que vai entrar primeiro? Você vai ser o um? Sou um. Quem vai ser o de quatro? Eu não vou. Eu sou o três. Eu sou o dois. Ela vai sair, ela vai sair. Ela vai sair. Ela vai sair, ela vai sair. Vamos pegar ela agora? Vamos ver onde ela vai. Vamos ver onde ela vai. Não, a hora que ela sai. A hora que ela... Vamos ver onde ela vai sair. Vamos ver onde ela vai sair. Vamos ver onde ela vai sair. Tá aqui mãe não, tá aqui mãe não. Escutei a voz dela, escutei a voz dela.